90 mil reais, esse foi o valor levado dessa empresa. O assalto a malote foi registrado nessa clínica na rua Santa Joaquina de Vedruna, na zona 5 em Maringá. Dois funcionários teriam ido até o banco buscar o dinheiro. Quando os dois funcionários chegaram aqui na empresa, com o malote que seria para o pagamento das contas e dos funcionários, foram surpreendidos pelos assaltantes, que estavam em uma moto vermelha e armados. Exato, a informação foi repassada ali pelas vítimas que estariam chegando ali no estabelecimento quando foram abordados por duas pessoas em uma motocicleta, armados ali, provavelmente com uma pistola, acabaram subtraindo ali das vítimas um malote ali contendo um valor considerável em dinheiro que eles haviam sacado ali na agência bancária. Após cometerem o assalto, eles fugiram sentido ignorado. A polícia militar foi acionada até a empresa e depois fizeram um patrulhamento nas redondezas, mas até o momento, ninguém foi encontrado. A polícia militar sempre orienta nesse sentido. A partir do momento que você saiu de uma agência bancária com um valor considerável, um quanto de alto de dinheiro, a orientação é sempre evitar transportar em veículos particulares, porque a gente sabe que o marginal está sempre atento a essas situações e eles acabam por perceber ali até o volume que a pessoa acaba saindo ali da agência bancária e isso acaba levantando ali a suspeita por parte do marginal de que a pessoa está levando uma quantia alta e é quando eles acabam agindo e cometendo o crime. Só na tarde de segunda-feira, 105 mil reais foram levados de empresas na cidade. Uma no contorno sul de 15 mil reais e essa de 90 mil em espécie. Uma equipe da polícia civil foi até o local e já investiga esse assalto a malote. Uma das possibilidades, certamente, que será investigada pela polícia civil é de que essas pessoas provavelmente tenham acompanhado ali essas vítimas desde o momento em que elas teriam feito a retirada na agência bancária. E aí E aí Tchau, tchau.